O motociclista Anderson da Silva José, de 23 anos, nessa manhã de terça-feira, por volta das 8h30, foi surpreendido ao se deparar com um cachorro que atravessou em frente ao veículo. O mesmo, para não atropelar o animal, fez uma conversão e colidiu com um automóvel que estava parado na rua Matão, Vila Oliveira. O corpo de bombeiros de Rolândia foi acionado para atender a ocorrência. Bom, chegando no local lá, a vítima encontrava-se em decúbito dorsal, consciente, orientado, informou para a gente que foi tentar desviar de um cachorro e acabou colidindo com o veículo parado lá. A lesão, aparentemente só a contusão em membro inferior, foi encaminhada ao Hospital São Rafael para verificar certinho, através de um raio-x, se há possível fratura, alguma coisa. Ele estava sozinho na moto? Estava sozinho na moto. E há indícios se ele estava correndo? Ele falou alguma coisa? Aparentemente não. Pancada, de acordo com a cinemática lá, estava tranquilo, com os danos do veículo. Aparentemente não estava correndo muito, não. E no local onde aconteceu o acidente, havia muito movimento? Não, não. Estava tranquilo, rua sossegada, calma. Não sei muito o veículo passando. Não sei o veículo passando.